Programa Comunhão com Ruth Adriani, Programa Bate-Papo Musical, Bloco de Olho na Ura, Repórter Tio Léo em Aldeia Velha, Nas Notícias Nacionais, inscrições para o primeiro vestibular indígena da Universidade Estadual de Campinas. Nas notícias internacionais, em vez de injeção, um adesivo, uma espécie de band-aid contra a gripe. Imagina! Está no ar mais uma edição do Noticiário Repórter TV Búzios, com notícias do mundo, do Brasil e notícias locais. Olá! Você vai acompanhar nesta edição as notícias que foram destaque em Armação dos Luzes. Nesta semana, o Programa Comunhão com Ruth Adriani vai abrir o seu apetite. Se você gosta de culinária, uma boa culinária, veja essa matéria. Olá, pessoal! Hoje o nosso bate-papo é com o Alex Sheik. E eu queria conversar um pouquinho com ele. Tudo bom, Alex? Tudo bem, Ruth. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Você está aqui no Programa Comunhão. E eu queria que você contasse um pouco aí sobre a sua vida no esporte, o que está acontecendo de novidade. Ruth, eu trabalho com a franquia do Cruzeiro, né? Sim. Então, já tem um tempo, você me conhece com o Sheik do Futebol. E aí, a gente trabalha um tempo com escolinhas de futebol, mas hoje ficou enviado porque a prefeitura colocou de graça em vários bairros. E então, eu estou hoje trabalhando nas cidades. Eu levo a franquia do Cruzeiro e você, né? Claro, eu quero montar em Macaé, Cabo Frio, Raial. Eu vou lá, dou todo o nosso know-how e a gente monta. E o empresário ali fica trabalhando com a franquia do Cruzeiro. Inclusive, não só no Brasil, hoje eu estou recebendo hoje a minha proposta de ter uma computação para eu poder montar na Europa, Canadá, Estados Unidos, qualquer lugar. Então, a gente está muito feliz com isso. Mas, o que te trouxe aqui é o Programa Comunhão, porque eu tenho a certeza que não foi somente isso, né? Então, realmente não foi porque esse programa, né? Todo mundo assiste, eu vi, a visualização é muito boa, mas a mulherada está junto, não é falar de futebol, né? Aí a gente vai falar de comida italiana. Oh, que maravilha! Gente do céu! E quem vai preparar essa comida hoje para a gente? Acredite em vocês. Eu vou falar um pouco da massa italiana, que é a do Sandro Massas, né? Que é o meu companheiro e meu sócio, ele é meu sobrinho também. Então, a gente já tem todo um conhecimento dentro da cidade, com a comida do Sandro, né? Você mesmo, né? Já degustei. É, sim, eu acompanhei, né? Mas a gente hoje tem uma novidade. A gente está fazendo a massa pré-pronta para você poder levar na sua casa. Uau, que maravilha! Você imagina, Ruth, você está lá na sua casa, chega uma visita especial e você não tem nada preparado. Como é que você faz? Não, total desespero, principalmente para quem não sabe cozinhar. Não é verdade? Mas imagina se na sua geladeira tem a massa do Sandro Massas com o molho pronto já. Ai, que deveria só refogar qualquer sabor que você tem um recheio de massa. Você escolhe. Pode ser frito do mar, pode ser... Mas nunca esteja ré. Pode ser vários, vários, vários recheios que você escolhe, mas você vai ter semi-pronto. É rápido de uma... É, chega a ser quase muito tão rápido quanto o miojo. Que delícia! E vocês têm essa loja aqui, um bugue? Isso, no centro de Búzios. Que maravilha! E telefonou, vocês vão entregar? Como é que funciona? Porque a mulherada precisa, sabe, os homens, pelo que eu estou vendo, podem fazer para a mulherada também, né? Pode fazer delivery, pode ligar rápido. E outra coisa, o homem pode fazer, porque eu hoje vou fazer você dia e noite. Ai, que maravilha! Estou amando! Então, a gente está com essa novidade, nós estamos hoje no seu programa, que muita gente assistiu. E eu falei assim, como é que eu vou anunciar isso, pessoal? Tem que ser uma rede forte, para que todo mundo fique sabendo o que é nada melhor do que o seu programa. Ah, eu agradeço, né? E vamos lá, vamos para a cozinha. Vamos, eu vou preparar e ela vai ficar só de patô, para aproveitar, tá bom? Bom, como prometido, a Ruth vai estar aqui como espectadora somente. Sim. Imagina você que não cozinha, você é um homem, né? A maioria dos homens não cozinha como eu. Olha que coisa fácil. Ele já vem preparada a massa, tá bom? A gente vai botar uma água para esquentar, beleza? A gente vai derrubar a massa ali dentro. Vai deixar por alguns minutos. Você sabe como você gosta da massa. São 250 gramas, tá? De caperline. Esse caperline, ela é com massa de safrão e recheada com mozzarela e tomate seco. Tá bom? Deve estar bom, né, Ruth? Hum! Tomate seco. E tudo fabricação do sandro, tá? Ele é fera. E aí a gente vai deixar por alguns minutos. O que você vai fazer? Depois que ela estiver pronta, no seu gosto, é muito rápido, você vai estar pegando essa massa e colocando no molho, tá bom? O molho vem numa embalagem pronta para você. Você vê aqui o açafrão, tá bom? Muito limpinho, muito cheiroso. Muito limpinho, cheiroso. Ai, me cheiro maravilhoso, gente. A Ruth já está aqui preparada já para fazer a fermentação. O que que acontece? Eu costumo botar os dois juntos, porque enquanto aqui está fervendo, o molho já vai aquecendo. É só para dar uma aquecida, porque ele já vem pré-pronto, tá? E aí você gosta do molho. Eu gosto quando ele começa um pouco molhar. Ai, que delícia. Muito gostoso. Não, e detalhe que você pode levar essas massas e colocar no seu freezer. Comprar e colocar no seu freezer. Isso, isso. Ebriga pelo menos sete dias, tranquilo. Gente, que... Uau! Meu Deus, arrasou. E a gente ainda está querendo ainda, mais tarde, tá? Vamos mais tarde, poder alguém que queira revender, comprar adição do Massas e revender no seu bairro. Gente, que bacana! Uau! Não é verdade? Tipo outra guia, né? Isso. Porque aí eu vou levar para o bairro da Raza, o bairro sem braço, está longe. Você que gosta, pega, a gente vai estar acontecendo. É, gente, você só não ganha dinheiro se você não quiser. Se não quiser. Falou a verdade. Porque, olha, é maravilhosa a massa, olha. Muito bom. E aí ele vai começar a porbulhar. O que você faz? Você já pode tirar, tá? Tira toda a água, por favor. Você vê que já está borbulhando. Você tira toda a água. Uau! Máximo que puder. E você vai jogar a quantidade que você quiser. Eu acho que a quantidade que a gente fez, 250 gramas é muito, tá? É. Para quem come bem e a gente gosta de servir. Bastante coisa, né? É. A gente gosta de servir bem. O cliente, né? Isso. A gente vai... Caramba. Isso. Tem pessoas que comem bem, como eu, né? Então ele precisa de uma porção grande. Olha que coisa maravilhosa. Gente, que delícia. Você pode ser minha testemunha do aroma, o cheiro gostoso que está aqui. Olha. Não é verdade? Gente do céu. Que delícia. Então, olha. Tá começando a borbulhar. O Manuel pode mostrar. Ele está aqui pronto. Meu pai. Como se fosse um miojo. Eu estou me sentindo na Itália. Eu vou estar servindo a Ruth e você vai ver o rosto. Uau. A alegria do rosto dela estar comendo. Não, gente. Eu quero passar por baixo da mesa. Eu quero sair de trás do sofá. Eu estou aqui já louca com esse cheiro maravilhoso. Vamos testar? Eu quero sair de trás do sofá. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Muito bom, maravilhoso Não chama Jota Marques, por favor Não chama Manoel Não chama a equipe da Terebúzio O programa Bate-Papo Musical entrevistou o baterista Vini Rodrigues Que tem feito sucesso em toda a região dos Lagos Primeiro Bate-Papo Musical do ano E nós estamos aqui com a grande estrela Vini Rodrigues Que está dando essa honra dessa entrevista Nos contos de Vini, como tudo começou na sua vida? A música, como que teve essa conexão em Vini e a música? Então, 6 anos de idade, era bem garoto Então eu ficava ali vendo alguns bateristas próximos à minha igreja Ficava ali olhando, sentadinho, quietinho na minha Só no momento da música, quando tinha a palavra eu dormia Saia a palavra Mas então, foi assim Eu tinha 5, 6 anos de idade Aí eu comecei a tocar A ouvir os famosos corinhos de fogo Que é o tuc-tuc-tuc-tuc É, famoso E aí eu comecei a observar muito bem Primeiro todos os movimentos Eu comecei a encaixar na mente Todos os movimentos O que eles faziam Os pés, como é que eles se portavam O pé direito e esquerdo As marcações Então eu consegui entender na minha mente os tempos O que era 1, 2, 3, 4 E aí eu comecei a separar isso primeiro dentro da minha cabeça Isso, quantos anos? 6 anos 6 anos mesmo eu comecei a observar tudo isso Então eu fiquei um bom tempo observando, olhando E aí um belo dia eu estava na igreja Normalmente, antigamente Hoje em dia é muito difícil isso acontecer Pelo menos aqui onde a gente mora Muito difícil isso acontecer Domingo, depois da escola dominical Tinha aqueles almoços em igreja Sim, sim, sim E aí eu fiquei lá dentro, sozinho E aí quando foram ver Voltaram a cabecinha pra dentro Eu já estava lá tocando Cadê o Vini? Cadê o Vini? Mal conseguia Descostar o pé no pedal E aí quem sofreu depois muito foi minha mãe, né cara Porque imagina, panela de fogo Panela, cadeira O que tinha, faca Eu lembro que meus dedos aqui ficavam machucados demais E quando eu ganhei minha primeira baqueta Era uma baqueta de fibra Eu acho um nylon, não lembro Sai amassando tudo em casa Eu sei que eu bati assim na mesa Eu tinha que parar ela com a mão assim E segurar ele Sei como que é Na sua família teve algum músico? Ou você, tipo, da sua família Pai, mãe, tios É o primeiro músico aí? Cara, então Eu Pra dar um segmento Eu sou o primeiro Pra tentar a carreira Eu sou o primeiro Existem aqueles que sempre arranharam Tipo, ah, eu vou tocar bateria ali E aí sentar pra fazer o chacupão normal Chacupão O que é o chacupão? Contra a galera Tu Tá Tu Tá Tu É mais ou menos assim Vocês sabem Sabe o que é isso que está falando? Esse é o chacupão Então é o que a galera costumava fazer Na minha família Não são muitos, né? E aí a gente tem alguns Que se arriscam a tocar na igreja Mas não servem, né? Eu acho que A música é muito em frente na minha vida Desde muito pequeno Não sou criado na igreja Eu comecei a ir pra igreja Quando meu pai aceitou Jesus E eu já tinha por volta de 5, 6 anos de idade E aí eu me encantei pelo instrumento Que, particularmente, eu acho que é o mais bonito de todos Que existe O mais barulhento Eu não posso nem falar, né? Porque nem a gente tem uma... É, você também Você conhece esse instrumento Mas, tipo assim É um... É muito em frente na minha vida Desde muito cedo Então eu faço isso o tempo todo O tempo todo da minha vida O que eu pude aplicar de conhecimento Como eu disse Eu aprendi sozinho Olhando Aí eu pegava Ouvia as referências Que a gente tinha antigamente Que era no cassete, né? Que era aquela fita Nossa, mano Você teve 60 anos, né? 80 e 40 e 30 Que era um vinil Pô, não tinha no YouTube, cara Não tinha nada disso Quando eu comecei a estudar um pouquinho Sobre música fora do Brasil Pô, eu tinha que esperar Chegar um CD na loja Eu juntava o dinheiro E hoje é mais fácil Você entra no YouTube Já tá em tudo Já tá em tudo Tipo, você chega no YouTube E fala assim Prática de bateria Aula 1 Hum, o cara já bateu Faz o curso completo ali Vai ser ótimo Aula 1, 2, 3 Exatamente Então, mas a gente Acaba sendo mais rico Por causa disso Porque a gente quer conhecer O tempo todo Sim Eu, por exemplo Eu quero aprender todo dia Então Chega a molecada aí Que tá aprendendo agora Uma técnica diferente Eu vou fazer igual Quando eu tinha 6 anos de idade Eu vou sentar do lado E ficar ali olhando O que ele tá fazendo Depois eu vou chegar até ele E perguntar Pô, como é que tu fez aquilo ali Isso é bacana Eu não tenho essa onda De pô, eu sou o melhor A gente faz música A gente faz música Pra música Então A música ensina Que a gente tem que ser Companheiro um do outro Isso é verdade Eu vou chegar pro cara Perguntar como é que foi De que jeito foi E essa é a parada Entendeu? Isso é bacana Agora A segurança A violência Tá muito acirrada Estamos sob uma intervenção federal Que o resultado ainda não apareceu Mas eu entendo o seguinte Nós temos um estudo Que mostra o estado do Rio de Janeiro Não só como a segunda economia do país Mas também mostra Como um estado Vocacionado ao turismo Todo o estado do Rio de Janeiro Tem a vocação turística E a gente levantou então Essa bandeira Nós queremos gerar emprego e renda Que eu acho que as pessoas O povo do Rio de Janeiro Precisa ter Maior participação Nessas receitas Que tem sido Desviadas até Pela força política A gente vive Um momento Do estado Que O estado está falido Por conta De desvio de verma Se nós Tivéssemos Aplicando Todo esse recurso Que foi desviado E comprovadamente Porque tem Uma série De políticos presos Se nós Tivéssemos Aplicado Em produção Nós temos aí Somos Não só o estado Mas somos um país Extremamente fértil É uma terra fértil Temos água O estado do Rio de Janeiro Tem uma agricultura Aqui em cima Na serra Extraordinária Uma agricultura familiar A gente vai aqui Em Lumiar Boa Esperança Santo Antônio Bom Jardim É uma área Extremamente produtiva Santa Maria Magdalena Cardoso Moreira Então nós precisamos O estado precisava Investir mais Nessa produção Você tem uma noção Jonathan? Eu moro aqui No Cruzeiro E um terreno Lá de casa É um terreno Que tem 80% De pedra Então para você Fazer uma covinha Para plantar qualquer coisa Você tira 80% de pedra E fica com Um punhadinho de terra Para colocar no lugar E coloca o seu adorno Minha esposa Fez lá no meu quintal Um jardim lindo A gente tem lá Banana A gente tem lá Maracujá A gente tem lá Várias Tem Aipi Então Se é possível Num solo Que é 80% Pedregoso É possível Produzir Nesse solo Imagina Num solo Que É 80% Ou 90% É terra fértil Então Esse é o solo Do nosso estado Então nós precisamos Investir em produção E O nosso projeto Visa Três bandeiras A gente levanta A bandeira Do turismo Que É Búzios Representa O segundo destino Do turismo estrangeiro Do estado Já foi o sétimo Do país Hoje eu não sei Qual é o ranking Que nós ocupamos Mas tem É um Um chamamento É um destino Porque O turista Desembarca Lá no Tom Jopim E vem direto Para Para Búzios Então nós temos Essa vocação Extraordinária Mas só que Desde que eu cheguei Aqui há 16 anos Sabe Jonathan Eu fiz Completou agora No dia 7 de setembro 16 anos que eu estou Na cidade Cheguei aqui no dia 7 de setembro De 2002 Numa sexta-feira E por coincidência Dia 7 de setembro De 2018 Onde eu sou Candidato Deputado estadual É 16 anos Foi Foi Na 7 de setembro Numa sexta-feira E Desde que eu cheguei aqui Eu identifiquei Uma carência na cidade Calendário de eventos Temos uma Um Um problema sério Com calendário de eventos Como Eu Tenho uma empresa De promoções e eventos Eu tenho uma mente fértil Para desenvolver projetos Eu tenho um salão internacional De literatura Música e cultura evangélica Festival de xadrez de buz Sabe Jonathan Eu tenho uma irmã Que é 20 vezes Campeã brasileira de xadrez Que eu ensinei Tive o privilégio De eu com 12 anos E ela com 9 A gente deu os primeiros passos E ela foi ali ensinando E tal Percebi A aptidão dela E então Comprei um livro De Bob Fischer Que era um Xadrista da época Junto com Carpola e Cortinói E que comandavam O ranking mundial Ela comeu esse livro E nunca mais parou Ela ficou em Oitavo lugar No primeiro Estadual que ela participou Ficou em terceiro No segundo E ficou em primeiro No terceiro estadual Foi para o brasileiro No primeiro brasileiro Que ela participou Ficou em oitavo No segundo Ela ficou em terceiro No terceiro Ela foi campeã E quando ela foi campeã Pela primeira vez Do Brasil Campeã feminina Ela foi contratada Pela prefeitura de Blumenau Colonização alemã E lá ela foi implantar o xadrez Na rede municipal De ensino de Blumenau E está lá até hoje A única Em xadrista Nas três Américas Que dá aula Numa mesma escola Há mais de 35 anos Record E eu gostaria De trazer isso Para você De transformar Abusos Na capital brasileira Do xadrez Com uma mídia espontânea A gente trouxe Esse projeto Para cá Foi desqualificado Tentamos colocar O xadrez Na rede municipal De ensino Estávamos com Doze escolas Num projeto Do secretário Cláudio Mendonça De Educação integral A gente foi Para a escola Estávamos em Doze escolas As crianças Chegavam no Contraturno Crianças que estudavam De manhã Chegavam Chegavam de manhã Chegavam à tarde Queriam ficar até Dezoito horas Na escola Jogando xadrez As crianças Que estudavam à tarde Viam sete horas Da manhã Para a escola Jogar xadrez E outras oficinas Porque eram Cinquenta e três Oficinas Desqualificaram o projeto Por causa de nada E sem me avisar Daí então Eu resolvi pedir Para que eles Me exonerassem Porque não dava Para ficar Infelizmente Trabalhando Com quem Não estava Interessado Em potencializar O que eu Tinha De potencial Então Hoje a gente Levanta a bandeira Do turismo Criação de calendário De eventos Em todas Criação de calendário De eventos Em municípios Com grande apelo turístico Puxado por Búzios Então qual é a minha ideia? Fazer com que Búzios Seja a capital Do turismo Do Rio de Janeiro No interior Então ela vai ser Búzios vai ser a capital Do interior O que se refere A turismo Porque a gente tem Uma expertise Extraordinária Só que as coisas Aqui tem Uma séria dificuldade O poder público Não consegue Se integrar Com a iniciativa Privada Para fazer Trazer o desenvolvimento Para a cidade Você pode assistir A matéria Na íntegra Em nossa grade De programação De olho na urna Ressaltamos Que o espaço Está aberto A todos os candidatos Entre em contato Com a nossa produção 22 999 65 3258 E agende A sua entrevista Vamos para um breve intervalo Com apoio cultural E voltamos Com as notícias Da região dos lagos Nós estamos agora Em frente A loja Engiluz Recém inaugurada No dia 22 De dezembro Aqui mesmo Na entrada Do shopping Una Park Nós vamos acompanhar O movimento E aqui você encontra Muita coisa Tem promoção de verão Que está começando agora É imperdível A loja está lotada E é um sucesso A população Daqui de Unamá Recebeu muito bem A abertura Da Engiluz Voltamos com as notícias Da região dos lagos O repórter Tio Léo Esteve no primeiro festival De cervejas artesanais De Aldeia Velha Assista Salve Jonathan Salve a todos Os que acompanham O repórter TV Busos Nós saímos De nossa cidade Para vir Acompanhar E conferir O primeiro festival De cerveja artesanal Que aconteceu Em Aldeia Velha Na Serra de Silva Jardim Onde contamos Com vários rótulos De cerveja artesanal Tivemos também Gastronomia Da agricultura familiar Sustentável E sem agrotóxico Também tivemos aí Muita banda De rock and roll boa Além de tudo Um lugar muito lindo Onde vale a pena Conferir a nossa reportagem Repórter TV Busos Canal 10 Cada vez melhor Amém Música E no primeiro festival De Aldeia Velha Também tem representantes De cervejarias De outros locais Que é da Zona Norte Do Rio de Janeiro Uma cervejaria Resenha Informal A gente está aqui com o Alex Ele vai falar um pouco Sobre a cervejaria dele Que faz uma homenagem A Zona Norte Né Alex? Tudo bem cara? Seja bem-vindo aí A TV Busos Eu sou o Alex Proprietário da Cervejaria Resenha Informal E como eu já ouvi Um grande conhecimento De todos A cervejaria temática E as massacrinhas de lançamento Fazem imenção As básicas A Zona Norte Do Rio de Janeiro Então nós inventamos Outros bairros De maior afinidade E a nossa E nós colocamos Viremos nome Aos nossos votos Então eu tenho Irajá Cantaraí Marechal E Abolição Que é um voto mais recente Na verdade Abolição Só é açaí e açaí Que é um voto mais recente E eu fui convidado Pela produção Do evento Para estar Voltando aqui Na Deia Velha A delegacia Da Capitania Dos Portos De Cabo Frio Suspendeu Nesta sexta-feira Os passeios De barcos E saveiros Em Arraial do Cabo Arnação dos Buzes E Cabo Frio Por causa Dos ventos fortes Segundo a Marinha Os ventos chegaram A 70 km por hora Nesta sexta A Marinha emitiu Um alerta de ressaca Válido a partir Do meio-dia Desta sexta Até as seis Deste sábado Com onda Até dois metros e meio A suspensão Deve permanecer Até que a Marinha Faça uma nova medição Vamos para o intervalo Com apoio cultural E voltamos Com as notícias nacionais O Plano Mais Apresenta sua nova unidade Agora na cidade de Búzios Ambiente amplo E agradável Para o seu maior conforto Pensando sempre Na sua saúde E bem-estar Venha nos conhecer E tenha mais Por toda a sua vida Estamos de volta Com as notícias nacionais Que foram destaques Esta semana A Comissão Permanente Para Vestibulares Conveste Encerra nesta sexta-feira O prazo de inscrições Para o primeiro Vestibular indígena Da Universidade Estadual De Campinas Unicamp Elas são gratuitas E o interessado Deve preencher Um formulário online Até as 17 horas Incluindo comprovação De pertencimento A uma das etnias Indígenas brasileiras São oferecidas 72 vagas Em 27 cursos O atleta brasileiro Jorge Augusto Oliveira Farias Foi convocado Para representar O país do Campeonato Mundial De Atletismo Dal Jorge é da Associação De Pais e Amigos Dos Excepcionais Do Distrito Federal A competição Será no mês de outubro Na Ilha da Madeira Em Portugal A Arena do Conjunto Vila Maria Em Guamaré Está sendo o palco Do primeiro campeonato De Futebol Orlando Messi Com oito cidades Disputando a premiação O torneio Teve início Às 10 horas E já conta Com um bom público Serão oito duplas Divididas Em duas chaves Os dois primeiros Colocados Em cada chave Estarão automaticamente Classificados Para semifinal E final Após o término Haverá uma cerimônia De premiação Seguido De uma confraternização Para os atletas Patrocinadores Apoiadores E convidados Do evento Vamos para o intervalo Com apoio cultural E voltamos Com notícias internacionais A tecnologia Transforma uma sala de aula Transforma o improvável Impossível Transforma o observar Em viver Transforma conteúdo Em interesse Para o aluno Transforma o conhecimento Em desenvolvimento Transforma a educação Em parte de você Positivo tecnologia educacional Ajuda você A transformar o ensinar Em aprender Estamos de volta Com as notícias internacionais Que foram destaques Esta semana Em vez de injeção Um adesivo Uma espécie de band-aid Contra a gripe Imagina Os cientistas Desenvolveram um adesivo Que pode ser enviado Aos pacientes Pelo correio Ele é uma espécie De microagulhas E foi criado Por pesquisadores Da Universidade De Washington Nos Estados Unidos Notícia boa E otimismo Fazem bem Para a saúde mental Física E ajudam A melhorar O dia das pessoas É o que mostram Pelo menos Cinco pesquisas científicas Os estudos Foram feitos Em anos diferentes Pela Universidade De Londres Universidade De Harvard E Bayer As pesquisas Foram reunidas E publicadas Esta semana Pelo portal Norte-americano Good News E Network Para mostrar Como as emoções Positivas E as notícias boas Podem inspirar A vida da gente E esta foi Mais uma edição Do nosso Noticiário Semanal Esperamos por você No próximo sábado Às 20 horas E agradecemos A sua audiência Lembrando que podemos Voltar a qualquer momento Com o plantão Repórter TV Búzios Deixe seus comentários E sugestões Teremos um grande Prazer Em saber Qual é a notícia Que você quer ver Fala com a gente Através do WhatsApp Da TV Búzios 22999653258 Pegou ainda não? Vou repetir 22999653258 Seja um apoiador Um parceiro nosso Entre em contato Com a gente E anuncia aqui No Repórter TV Búzios Assistam estas E outras Importantes matéria Em nossa programação Através do seu celular Tablet Computador Todos os dispositivos móveis Eu sou Ruth Adriane E eu sou Jonathan Marques TV Búzios Canal 10 Só com pauta Positiva E cada vez melhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL